A reunião realizada ontem no gabinete do prefeito Júlio começou com o tema Nós precisamos fazer a nossa parte, levar mais segurança para as escolas e não pânico. Ontem o prefeito Júlio se reuniu com a secretária de Educação Franciane, os diretores das escolas municipais e estaduais, polícia civil e militar, membro do Conselho Comunitário de Segurança Pública e assessora pedagógica do Estado, onde eles discutiram quais ações serão desenvolvidas para melhorar a segurança dos alunos e também dos professores. E assim nós nos reunimos ali para poder dialogar, até para a gente se prevenir, né? Mas assim, a reunião foi basicamente para a gente poder estar realizando um trabalho de prevenção, um trabalho de orientação para os pais, para as crianças. A polícia militar em si já faz seus trabalhos extensivos, né? Estando presente ali com frequência nas portas dos colégios e a polícia seguiu fazendo o trabalho investigativo. Teve um ato concreto de ameaça, a não ser que, a não ser uma divulgação em colégio, que houve no banheiro feminino ali no colégio do início. Mas esse caso foi um caso isolado, tá? Já conseguimos identificar a menor, uma criança de 12 anos, que fez por brincadeira. Então, assim, percebemos que são atos isolados, de adolescentes que querem causar pânico. Só que o maior pânico acaba os pais causando para os filhos e para a sociedade no momento que divulgam uma mensagem falsa. Então, procurem fontes verdadeiras. São os diretores do colégio, a própria polícia civil e a polícia militar. Na tarde de ontem também foi discutida algumas ações para dizer aos pais e familiares não estarem divulgando imagens de qualquer ataque que seja feito em outras escolas, em outros locais, para evitar, incentivar pessoas que estejam pensando em fazer tal coisa. e também a orientar os filhos e parentes sobre a segurança na escola. Para estar conversando com os próprios professores, pais até no deslocamento do ônibus na escola, para conversar com amigos. E os pais também a estarem influenciando os seus filhos sobre a conversa, estar discutindo com eles sobre a segurança na escola.